Sabe, desde que eu entrei para a verdade presente, fico pensando em uma coisa. A gente faz parte de um plano tão grande e bem elaborado, que é normal que tenham tantas nomenclaturas para tantos acontecimentos e coisas diferentes. Como as três mensagens angélicas, a grande decepção, 1888, 1844 e tantas outras coisas mais, que às vezes a gente se perde um pouco com isso. É verdade que eu fiquei muito maravilhada quando comecei a ouvir todas essas coisas, mas também me perdi, porque eu não sabia exatamente o que cada coisa significava enquanto eu lia um livro ou enquanto eu assistia uma pregação. Eu, particularmente, nunca cheguei a ouvir uma explicação rápida e sucinta, do que cada ponto daquilo significava. E é por isso que eu decidi criar esses vídeos. Esses vídeos que vão explicar de forma simples, rápida e objetiva o que cada um desses termos significam. E assim vai ficar muito mais fácil estudar os livros do Espírito e profecia, ou então assistir alguma pregação, ou até mesmo entrar em conversas e saber realmente do que se trata. Afinal, não adianta muita coisa você se aprofundar num tema sobre um assunto, sendo que você não sabe nem o que aquele termo significa. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a primeira das três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Pois bem, em Apocalipse 14 nós temos três mensagens, três advertências que deveriam ser dadas ao mundo antes da segunda vinda de Cristo a essa terra. Mas nesse vídeo nós vamos nos ater apenas à primeira, que está escrita em Apocalipse 14, dos 6 ao 7. E então proclamou com voz grave, Temei a Deus e rendere glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E pra esse vídeo nós vamos estar usando o capítulo 50 do livro História da Redenção, de Ellen White. Você pode estar assistindo a biografia dela aqui nesse iCard. Então vamos ao primeiro ponto, entender o que é essa mensagem. O que está bem claro na verdade, não há muito mistério. Devemos temer a Deus, dar glória e adorá-lo. A primeira coisa que devia ser feita pra se ter um povo preparado para o segundo advento de Cristo era realmente temer a Deus, reconhecer que ele realmente era Deus e honrá-lo com isso. Esse povo deve glorificar e adorar o grande eu sou. Realmente não há muito mistério nessas palavras, elas estão bem claras. Mas o que me confundia era em que momento isso devia acontecer ou já tinha acontecido. E aí a gente vê que essa profecia tem uma dupla aplicação. Mas a gente vai começar pela segunda. Que no caso é a primeira mensagem angélica em nossas próprias vidas. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador realmente, nós devemos adorá-lo, render glórias e temê-lo. E aceitando e praticando essas mensagens em nossa vida, a gente mostra que a gente realmente aceitou a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porém, o principal cumprimento dessa profecia, por assim dizer, aconteceu lá em meados dos anos de 1840 e 1844. Com o movimento milerita ou com o movimento do advento. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele em um outro vídeo. A real questão é que o Senhor de tempos em tempos sempre levanta um reavivamento em seu povo. Pra preparar o seu povo pra aquilo que havia de vir. E nesse tempo não seria diferente. Ao redor do mundo, homens se levantaram, como na Europa e principalmente na América. Com um desejo imenso no coração de estudar mais profundamente as profecias que haviam na palavra de Deus. Mais especificamente as profecias de Daniel em relação aos 2300 tardes e manhãs. Esses homens nem sequer tinham contato entre si. Era realmente o Espírito Santo de Deus levando ao coração o desejo de estudar a palavra. E assim esses homens compreenderam que a segunda vinda de Cristo era iminente, era muito breve. Então missionários foram levantados ao redor do mundo. E onde quer que eles chegassem, essas palavras eram recebidas com grande entusiasmo. Guilherme Miller e seus colaboradores foram responsáveis por levantar essa luz na América do Norte. Lugar que é o berço de nossa querida igreja diventista. E a partir desse lugar, essa mensagem foi levada para muitos outros pontos do globo. E ao ter o coração tocado por um anjo do Senhor, Guilherme Miller começou a estudar minuciosamente a palavra. Até que se deparou com as 2300 tardes e manhãs. E aos poucos ele foi compreendendo que essa profecia estava pra se cumprir nos seus dias. O tempo predito naquela profecia iria se findar nos seus dias. E com a insistência de amigos, depois de um certo tempo, em 1840, ele começou a pregar publicamente essa mensagem. E essa mensagem nós vamos ver um pouco mais no outro vídeo, como eu já disse. Porém, em resumo, era a mensagem de que Jesus estava para voltar em 1844. Multidões se converteram e deram graças, temeram e adoraram aquele que é o rei dos reis. E pessoas, então, começaram a se reconciliar com os outros e com Deus. E tudo isso, para eles, era um preparo para aquela iminente volta de Jesus. Coisa que trazia tanta alegria para aqueles que realmente aguardavam o seu Senhor. E esse foi o cumprimento predito na profecia da primeira mensagem angélica. Pessoas de várias denominações se unindo naquela única esperança da iminente volta de Cristo. E embora essas pessoas tivessem oposição de incrédulos e até mesmo líderes das igrejas, os leigos se levantaram por todo o mundo, deixando seus labores, deixando seus trabalhos para se tornarem missionários do Senhor, para levarem essa mensagem, essa advertência ao mundo. Ferreiros deixavam seus ferros, costureiros seus tecidos, escritores seus papéis, vendedores suas lojas e, mesmo assim, com tanta gente se levantando, a Seara ainda era grande e os trabalhadores eram muito poucos. E agora eu convido você a receber essa mensagem no seu coração e a proclamar a mensagem do primeiro anjo, de temê-lo, adorá-lo e dar glórias a ele, pois a hora do juízo dele já chegou, desde os tempos de Miller. E que juízo seria isso? Bom, seria o juízo investigativo. Mas esse também vai ser o tema de um outro vídeo. Bom, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também conheçam a importância da primeira mensagem angélica. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, para que juntos nós possamos estar estudando todas as outras mensagens angélicas e todos os temas referentes à nossa doutrina adventista. E caso seja o seu desejo apoiar esse pequeno ministério, que é o nosso céu estrelado, você pode estar dando uma olhada na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.